E... tamo de volta com Shadows Over Silesia, galera. Capítulo 11, Visão. Vamos continuar aqui onde a gente parou. Vamos falar com o Straw. Straw! Straw! O que é? Eu tenho que ir. Beleza, não tem nada pra falar pra ele. Vamos continuar aqui. Será que agora nossos amigos acreditam em nós, mano? Que demônios existem? Que existe essa Lilith que tá fazendo coisa? E as reenforçamentos de Bohemia vão chegar. Assim como eu sei, ele tem que levar os homens desde o dia de noite para estar aqui, em tempo de massagem. Promissões ou punições. Só não sejam tarde para a palavra de Deus. Uau, como uma nova pessoa. Jesus Christ, be prazer, W.S. Love. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? É lento. Eu tô cansado de pôrrega. Eu tô fazendo alguns pôrregos pra mim. Ah, tá. Ele tá fazendo uns anzões pra pescar. Bom, vamos dar uma explorada aqui antes da gente... Antes da gente ir fazer a história, o jogo manda a gente esperar pela manhã, né? Esperar a manhã passar. Locked. Dá uma olhada aqui. Voltando a falar sobre a história. Será que a gente vai ser traído de novo? Será que a Lilith... Ela... Conseguiu... Possuir o corpo da irmã do Lothar? Deu... Deu tudo errado, né? No episódio passado. A gente derrotou aquele demônio lá, na catacumba. E... Deu tudo errado, mano. O Lothar foi sequestrado e o caralho... Só deu merda, galera. Tá dando tudo errado na história. Quando a gente acha que conseguiu alguma coisa, o capeta tá na frente, tá ligado? É muito foda. Os demônios se aproveitam... Da ação humana, né? Ó o Robby. Ei, Robby. Ah, dá pra comprar arma, né? Não tem as potinhas orange agora. Não nem mencione. Alguém roubeu o todo. O que ele tá falando, galera? Pra que que serve a Blue Potion? O que é a Blue Potion? É uma brand-new one, do Alchemist. Ela vai te fazer correr um milho, sem sair de respirar. E quando você... Ela só me engana. Ah, tá. Tá, seguinte. O que ele tava falando, galera, que era engraçado ali... Ele tava falando sobre... Sobre... I, caralho... Tem alguém chegando. Ele tava falando sobre alguém sabotar a poção, galera. Vamos comprar uma arma aqui nele? Uma Mace? All right. Choose one thing. Eu quero a Mace, meu amigo. Quem é tarde pra Mace, eu vou ser o que lidar com eles, não o Deus. Pronto, me dá a Mace. Eita porra, a espada voou. É... Esse escudo aqui é bom. Esse vermelho. Eu vou continuar com esse aqui, que bloqueia 50. Bom, o cara tá chegando aqui. Olha a procissão, que maneira, mano. Essas imagens do jogo são bem bonitas. É a cristandade pura, galera. Deus vult, caralho. John Calder. I'm glad you came with Kaysburg. Kinnick. How are you doing? They still haven't killed you. Olá. Uh... Quantos homens você trouxe? How many men have you brought? 3,000 warriors. 3,000 guerras. Deus, grant it be enough. I heard what you've been through here. I wouldn't have believed it if I hadn't seen terrible things along the way myself. Silesia is a cursed land, Kinnick. We may be living in interesting times. Hmm... What did you mean to you this last time? Is it me? Or have you shrunk since last time? And have you grown hair, Kinnick? Finally, the rookies will understand that you're only called Fox because of your rust-colored hair. Good to see you again. And I'll only be glad to see you again if the coins you've owed me since the last time are jingling in your pouch. I see your humor has a lecture, even under Kaysburg. Uh... Vamos fazer esse reminiscing hoje à noite. We'll do some reminiscing tonight. God forbid! Your reminiscing gives me terrible hangover. Mebida. If you had dice, it would be a different way of thinking back. A priest took mine and gave me a sermon on profligacy for them. Uh... Onde... Onde está Kaysburg? Não vejo em lugar nenhum. Where is Kaysburg? Kaysburg. I can't see him anywhere. He went ahead. To Procol. Now they're probably discussing tactics. Como você chegou tão cedo de Boêmia? Como você chegou tão cedo de Boêmia? Você conhece Kaysburg. Ele não pode esperar. Nós estávamos na sua carreira para Silesia uma semana antes de você enviá-nos. E ele pagou. Kaysburg me deixou de uma cedida. Algum nobleman local. A família vai pagar um custo de Ransom para ele. Mas eu estou feliz por você, Colder. Me vejo mais tarde. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Vamos ver o jornal aqui. Não mudou nada. Faz piada. Beleza. Eles pegaram uma mulher nobre. Putz, será que essa mulher nobre, galera, que eles sequestraram, essa refém, ela é a irmã do Lotar? É a Ana? Caramba, mano. É muito provável. Como eu estava falando antes, o Broby, que é esse cara aqui, estava falando comigo sobre alguém ter envenenado o barril e ter causado caganeira no acampamento inteiro. Fui eu, naquele capítulo lá que eu tinha que sabotar o barril para poder pegar o negócio. Ei, por favor, ele vem para nos ver. Você ainda encontrou essa corda? E você? Você não entrou a beber, Henick? Ok, ok. Você ganha. Eu me sinto muito hungry. Vai falar com o Robby lá, eu tenho certeza que ele vai encontrar uma corda para você. Obrigado. Eu sabia que você me olhava na direção certa. Beleza. Estou ajudando os carinhas aqui que eu conheço, aparentemente. A gente tem que só passar o tempo aqui, né? Vai olhar quem chegou junto com esse Kaisberg. Beleza. A gente tem que olhar quem chegou junto com esse Kaisberg. Provavelmente amigos nossos da história. Olha o cara bugado ali na carroça. Dá para olhar cá atrás? Fala, meu. O Lothar foi sequestrado. Henick, meu Deus. Era ele. Eu esperava que você se acertasse mais tarde ou mais tarde. Você deve me liberar. Mano, o Lothar foi capturado. Bom, amor de Deus, como você conseguiu capturado? Em Brigg, Joachim Vinehart mencionou os Cistercians em Kamenz. Então eu senti lá. Mas era uma caixa. Ele sabia quais atrocidades estavam acontecendo em Kamenz e assumiu que se eu começassem a perguntar lá, eles tentassem de me encerrar em mim no blink de um olho. E eles quase conseguimos. Eu passei a toda a área do interior do Monastery para uma room fechada fechada por uma caminhada passada. Hava um demon aliado ali, grande como um montão, para que os monstres sacrifiam young maiguinos. Eu lutou ele. Aí o caixão caiu. O que se derrubou o que aconteceu com o próximo próximo. Parece que eu sou capturado, Mas os seus amigos de Hussite salvaram minha vida quando eles me saíram das ruas. Você encontrou a Ana em Cummins? Eu não. E espero que a Ana não esteja lá no primeiro lugar. Se você não tinha visto o que parecia lá. Você não acredita o que aconteceu comigo. Eu vou falar para ele do demônio que apareceu no acampamento. É um espelho de destino. Lilith quer matar o diabo mesmo com sua espelha. E juntos, com Jon e Monsterberg, conseguirem um filho para colocar no trono da hell, em seu lugar. Caramba, peraí. Então a Lilith quer ter um filho com Jon e Monsterberg para substituir o capeta, mano. Caramba. Vou falar que eu sonhei com a Ana e que ela fala comigo nos sonhos. Eu continuo sonhando sem a Ana. Toda noite ela me chama e me pediu ajuda. Mas, claro, você tem que me salvar. Mas se eu não me enxergar desses sonhos, ela vai me matar. Eu não tenho ideia de onde a pobre Ana poderia estar. Eu tenho um novo líder. Feinard mencionou um trono chamado Soba, onde Lilith está escondendo sua clairvoyante. Eu tenho certeza de que esse é o lugar onde seu sistema está sendo conhecido, capitão. Eu gostaria que você estivesse certo. Você está feliz. Prokop está marcando sua armada para Vrotslav e o trono está no caminho. Nossos escoutos não voltaram de Soba. Prokop quer ver. Há apenas uma caixa. Essas barras. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu achei muito engraçado quando eu puxei o paninho e apareceu o Lothar ali. Vamos conversar com o Colder aqui para ver se solta o cara. Jordan Colder. O que você gostaria? Eu vi o seu refém. Eu vi o seu refém. Eu encontrei que eu o conheço. Eu lhe dou uma palavra de honra. Você não pode ser sério. Você lhe dou honra a um crusader? Eu vou ter que soltar o Lothar, mano. Eu vou ter que soltar o Lothar, mano. Eu vou ter que soltar o Lothar, mano. Eu vou ter que soltar o Lothar na maciota, galera. O cara não vai me deixar. Eu não tenho dinheiro para pagar o cara. Lothar. Alguma notícia? Ahn... Você pode me emprestar um dinheiro? Você não poderia me dar um pouco de dinheiro, não é? Eu lhe dou Colder algumas coisinhas. Pelo menos o valor de... Dois vilares. Você é louco? Ele não vai falar comigo sobre você até que eu pegue. Como pode algo assim acontecer com você? Fácula. Eu sempre fui mais feliz em amor. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Se nós salvarmos Ana, eu posso garantir que Colder se torna Lord of the Keep com todos os direitos que ele entende. Isso deve ser suficiente para a sua moita. Mas o que depois? Pelo menos. Talvez se eu jogasse alguns jogos com Colder, ele fosse... Sofrerá-lo para negociar sua saída. Henick! Você não pode pensar de... Você não pode jogar Farkle para mim. Isso é uma ideia. Por que eu acompanharia 40 graus agora? Putz! 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 Dado batizado para poder soltar o cara. Ei, Robby. Eu preciso de um dado. Você não tem nada. Primeiro, desculpa e agora, cumprimento. Hinaig, Hinaig. Eu poderia encontrar alguns, mas não vai ser por conta. Me dá. Pela velha amizade. Ele quer que eu faça algo para ele. Ele quer que eu faça algo para ele. Traga-me um pouco de peixe e eu lendo-te o dedo. Eu posso ganhar de maneira honesta ou eu posso pegar um dado sabotado. Vamos tentar ganhar de maneira honesta, galera. Apesar de que o Lothar pode se foder muito. Vamos... Aqui a gente tem um negócio de pesca aqui do cara. Vamos salvar o game, galera. Vamos falar com o nosso amigo aqui. Que a gente quer pescar. Eu preciso... Ele que será que ele tem dado? Eu preciso de peixe. Você não tem nada. Dê-me um desculpe. Ah, vamos ver. Eu preciso de peixe. Você tem algum? Eu preciso de peixe. Eu vou peixar agora, mas eu vou peixar para mim e para mim. Você e os seus amigos não conseguirem nada de mim. Eu vejo você se fratidando com o Robby. Eu não teria se desculpado por causa do vinho do outro dia, se ele estivesse fazendo o seu trabalho certo. Tenha alguma peixe. Olha o vídeo, neguinho. Olha o vídeo, neguinho. Ele não vai ajudar porque ele acha que é culpa do Robby, aquele vinho que deixou todo mundo cagando. Coitado. Não sabe que foi minha culpa. Essa pedra aqui. Como é que eu pesco, galera? Como é que eu faço para pescar aqui? Ó. Ah, o Straw pode me ajudar. Straw. O que está acontecendo? Vou perguntar se ele tem dado. Eu preciso de peixe. Ah, você sabe como foi a última vez. Eu saquei os dados, então eles não me tentaram. Eu só mantivei o dado. Eu estava desculpado por deixar tudo o trabalho que eu coloquei nisso. Ele tem um dado sabotado. Como funciona esse dado viciado? Como funciona o seu dado? Ah, funciona ótimo. Ele rola um 1 quando você cassa. Se você conta sobre isso, você não pode perder. Posso pegar a impressão. Deixa eu ver se ele tem peixe, vai. Eu preciso de peixe. Não, ainda não. Mas isso também se tornou a minha mente. Eu gostaria de beber. Mas a coisa é, o Blacksmith deu todos os peixes para o Pukhala. E ele não me daria um. Traga um peixe e uma ropa. E eu vou te encontrar com o que você quiser. Tá, seguinte, galera. Seguinte, a gente pode pegar o dado do Straw. E não esqueça de os erros. A gente pode pegar o dado do Straw. Que é o nosso amigo. Ou a gente pode fazer de maneira séria. Vamos fazer de maneira séria, vai. Eu não quero, eu não vou, eu não vou zoar no jogo com os meus amigos, né? Sinceramente. Não vou, não vou roubar, é, jogando. Tudo bem que eu não posso perder, né? Eu teria que salvar a vida do Lothar. Eu não deveria arriscar nem um pouco. Agora eu tenho que levar gancho, verme e corda para ele. Onde eu arrumo o verme? É onde eu arrumo o gancho. Será que eu vou ter que roubar, mano, daquele cara ali em cima? Move it, move it. Massa está comendo a começar. Será que eu consigo comprar dele? Jesus Cristo. Será que ele pode me dar um? Eu preciso de um fishhook. Eu preciso de um para mim mesmo. Dê-me um descanso. Ah, ele não vai me dar. Ele não vai me dar. Sem condições. Ele não vai me dar nenhum gancho, nenhum fishhook. Vamos procurar o ferreiro. Talvez o ferreiro façam para nós. E cadê o diabo do ferreiro? Onde esse ferreiro está? Não, aqui não é. Vamos ver se consigo falar com o Robby. Ei, Robby. Fishhook, será que ele tem? Eu preciso de um fishhook. Eu peço o meu próprio fishhook, se eu tiver um hookh. Mas Pukala tem todos os hooks que eu conheço. E ele está aqui. Se eu descobrir quem colocou o pôrido orange no arroz no arroz do dia, eu lhe diria para Pukala. E eu tenho um fishhook, certo? Olhe, eu vou descobrir. Preciso de confessar, Padre. Eu preciso de confessar. Há uma semana desde que eu finalmente confessei. Pronto, confessei. Eu te absolvo em nome do Padre. Amém. Padre, eu preciso de um dado. Padre, eu peço do Senhor para se livrar desses pecados. Sim, sim, claro. Padre, eu preciso de peixe. Padre, eu peço do Senhor para deixar seu apanho, alimentar sua alma. Meu Deus, Padre. Padre, eu preciso de um gancho para pescar. Padre, eu... Oh, bem. Tá, ele não tem. Eu vou começar. Ele não tem nada, Padre. Esse não é o caminho que eu tenho que ir. Eu vou precisar encontrar vermes, né? Minhocas. Como é que eu encontro essas minhocas? Eu poderia só usar o dado, né? Do meu amigo ao invés de pescar, galera. Mas eu quero fazer direito. Definitivamente não é o caminho. Nossa, não é aqui. Caramba. É, como é que eu consigo um gancho, cara? Isso não faz... Move it, move it. Massa está com o começo. Lothar, algum novo... Eu estou lá. Tá, tem algum gancho para comprar aqui? Algum fishhook para comprar aqui? Eu acho que não tem nenhum. Ah, poção vermelha. Poção azul. Vamos comprar aqui. Não tem. Então, eu acho que eu vou conseguir comprar do... Do cara. Pera aí. Esse cara aqui. Não, ele não tem nada. Eu acho que eu consigo comprar o gancho do cara. É, não tem ferreiro aqui. Dá para abrir algum baú aqui? Locked. E se eu usar uma pedra? Quebrar o cadeado. It's locked. Não, não vai rolar. Vamos dropar a pedra. Tá, vamos lá. Provavelmente a gente vai ter que invadir... É, invadir não. É... Comprar do maluco o gancho, né? Para poder fazer os peixes. E os verme e as minhocas a gente não tem. Por que a gente vai pescar sem minhocas, galera? Ih, ele entra ali. Pera, ele entra dentro da barraca? Será que eu posso só roubar um? Putz, mas entre roubar um gancho e simplesmente... Olha. Poção vermelha. Tá, mas entre roubar um gancho e simplesmente... Comprar, eu prefiro comprar, porra. Deixa eu ver se consigo comprar. Ah, ele levantou. Foda-se, peguei. Peguei um gancho. Peguei, galera. Agora eu preciso dos vermes. Opa, tem um aqui, ó. Tinha um verme embaixo da pedra, galera. Agora eu preciso de uma corda. Onde é que tem uma corda aqui? Onde é que temos uma corda, galera? Vamos salvar aqui. A gente precisa de corda agora. A gente conseguiu verme e conseguiu o gancho. Depois que o cara entrou ali. O que é que tem uma corda? Tá, não. Eu tenho que ir. Ah, ah, o verme eu já tenho. Os earthworms eu já tenho. Agora eu preciso achar a corda. Pra poder... Pescar, né? Onde é que tem uma corda aqui, galera? Nossa senhora, mano. Agora eu vou ter que procurar a corda. Quem está lento para o maço, eu vou ser o que lidar com eles, não o Deus. Será que tem alguma corda aqui, mano? Será que tem alguma corda pra cá, pra esse lado aqui? Eu não olhei esse lado aqui ainda. Ah, não tem nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Uma corda, mamãe. Mamãe, uma corda. Por favor. Eu não quero ficar procurando igual um idiota. E aí, vamos lá. Hum, e essa sala aqui? Hum, vamos ver. Preciso de uma corda agora. Nossa, não tem uma corda, mano. Não tem uma corda, galera. Jordan, co... O que você gostaria? Até mais. Até mais. Deixa eu ver se o cara aqui me acha uma corda. Muita, muita, muita. O maço está a partir de... Eu preciso de algum tipo de... O que você quer, irmão? Ian? Ah, não tem corda aqui. Nada mais. Ah, tem uma corda bem aqui, galera. Eu não vi, eu sou cego, ó. Tem uma corda bem aqui. Eu sou cego, mano. Foi mal, galera. Vamos lá, vamos pescar. Vamos conseguir. Vamos conseguir o peixe. Conseguir o dado. Sem ser o dado viciado. E jogar. Eu vou salvar antes de jogar, tá, galera? Porque é provável que eu vá perder. Perder. Vamos salvar aqui também. Vamos seguir as coisas, Stroll. Escute. Bem... Olá. Tá, peraí. O gancho está aqui. O gancho? Como você conseguiu? Ah, melhor eu não me perguntar. A minhoca está aqui. Hum... Precisa de menos três. Três. Beleza, precisa de três. Então, toma aqui. Toma a corda. A ropa. Bem feito. Tá, precisa de pelo menos três minhocas, galera. Duas. Cadê? Três. Pronto. Dropa essa merda. Vambora. Três minhocas. Acorda o gancho. Vamos pescar. Caralho. Boneco inerrado. Pronto. Olha como plumpos eles são. O peixe vai se descer para eles como wasps para o ame. Agora eu tenho tudo que eu preciso. Eu vou se preparar e começar. Vem me ver depois. O quê? Depois? Não, não quero ter que esperar, não. Stroll. O que? O que? Eu tenho que ir. Ah, meu Deus. Tá, ele vai... Ele vai... Tá bom. Vamos salvar... Vamos salvar aqui para não dar merda, galera. Tem um arrotinho aqui. Vamos lavar a cara. Quando você lavar a cara, passa um momento. A moment later. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos olhar aqui dentro. Vê se ele já preparou. Stroll. O que? Mas você é um filho da... Eu tenho que ir. O cara não preparou, mano. Prepara as coisas, cara. Nossa, eu vou ter que... Eu vou ter que de novo vir aqui. Vamos ver. Um momento mais tarde. Vamos ver se ele preparou a pesca aqui. Caralho, não preparou nada ainda, mano. Stroll. O que? O que? Cadê a pesca, cara? Cadê a pesca? Hello? Eu tenho que ir. Eu preciso pescar, maluco. Eu preciso do peixe, cara. Oh, filho da puta. Você quer jogar uma pedra nele. Prepara aí, maluco. Stroll. O que? Pegar o dado. Can I borrow? Yeah. Eu vou pegar o dado. Eu tenho que ir. Eu vou pegar o dado porque sim. Caso eu precise. Porque o filho da puta não tá preparando o negócio, não, mano. O dado tá aqui. É que eu não quero usar um dado viciado. Eu não sei como que eu vou fazer. Tá escrito que vai dar sempre um quando a gente for usar. Mano, o cara tá ali, aparado, igual um idiota. Jesus Christ, be pre... Hmm. I'll be going. Hmm. Até agora ele não começou a pescaria, mano. Vamos ver de novo. Vamos passar mais uma vez. Pronto. Vamos lá. Se ele não começou a pescaria, eu vou ter que jogar com o dado viciado, galera. Ah, não, mano. Tá de palhaçada esse jogo. It's true. What's up? Esse jogo tá de palhaçada. I have to go. Não, não é possível. No jornal fala alguma coisa? Não, pera. Eu tenho minhoca. Será que tá bugado, galera? Será que tá bugado? Vamos ver se a gente acha mais minhoca pra ele. Porque pode ser que esteja bugado. Tem essa possibilidade também, galera. Bugado não, né? Pode ser que esteja faltando mais minhoquinhas. Eu não preste atenção no diálogo ali também. Pode ser que ele tenha dito alguma coisa que eu não preste atenção. Nada aqui, nada aqui. Peguei uma minhoca aqui. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada a isso. Pode ser que tenha alguma coisa relacionada a pegar mais... Ah lá, ele pegou o peixe. Agora eu vou pegar outro peixe para os homens. Obrigado, meu amigo. Ele pegou o peixe, mano. Strew. O que? Ele demorou um pouquinho. Eu tenho que ir. Ele demorou um pouquinho, mas ele pegou o peixe, galera. Filho da mãe. Pronto. Vamos levar pro Rob o peixe. Vamos equipar. Olha o peixe, mano. Que peixão bonito, galera. Porra. Dá vontade de comer esse peixão. Vou levar pra ninguém, não. Vambora. Peixão graúdo bonito. Essa é uma traíra. Vambora. Vamos levar pro Rob. Oh, obrigado, Henrique. O que é que está levando o Nascar? Eu sou o que quer lidar com eles. E não se derrubar com eles. Tá bom. Ele me deu um dado de verdade. Ele me deu um set of dice. Que é um jogo de dados. Que é o que eu vou usar pra soltar ou lotar. Lothar, nenhum novo... Hang in. Vamos lá, vamos salvar. É aquilo, galera. Pra fracassar, eu vou. Jordan, Kolda. O que você gostaria? Vamos jogar, maluco. Kolda, meu amigo. Que tal reviver... Que tal aliviar suas preocupações em um jogo de Farkle? Kolda, meu amigo. Não grita tão muito. Ou alguém nos ouve e estamos em problemas. Você tem dados? Eu tenho. E esse crusader Lothar é o significado de te dar o sub-off-keep. E todos os direitos que isso entende. Isso vai pagar minha dada. Ok. O que nós estamos jogando? Para ele. Para Lothar. Vamos lá, vamos jogar pelo Lothar. Soltar o nosso amigo hospitalário. Galera, é o seguinte. Eu joguei esse joguinho de dado algumas vezes. E é o seguinte, ó. 1 é 100. 5. Ou 5 é 50. Basicamente, se eu conseguir 1, eu consigo muito ponto. A gente tem que conseguir 1. Conseguir tirar 1. Se conseguir tirar 1, maravilha. 3 diferentes, 1.500. Então, assim. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá. Roll dice. Vamos salvar aqui antes de jogar. Na real, vamos salvar no meio do jogo mesmo. Vamos embora. Save scan, galera. Put aside. Não, peraí. Putz. Qual dado a gente usou? Qual dado a gente usou? Vamos lá. Vamos jogar de novo. 1, 2. Acho que tira... Não, peraí. 3. Vamos deixar esses 2 ali. Vamos ver quanto que vai dar. 700. Deu 700. Vamos jogar mais uma vez. Vamos ver quanto vai dar. Deu 4. Droga. A gente perdeu tudo. Putz. A gente tinha muito mais ponto do que ele, mano. Good luck to the brave. Nossa senhora. O cara fez 2050 já. Vai te fuder, mano. Vamos lá. Tá, vamos lá. 1, 2, 3. 400. Vamos rodar mais uma vez. Droga, hein? Que merda, hein? Ah, peraí. Se eu tiver diferentes aqui. 3 diferentes. Ah, não dá mais. Não dá mais. Vamos pegar o 1. Vamos rodar esses 2 aqui. Meu Deus do céu. Não deu. Pronto. Fiz o máximo que eu pude ali. O cara tá com uma maré de sorte, mano. Esse dado é o dado sabotado, galera. Eu peguei o dado correto e veio o sabotado. Tá, isso aqui é 1. Isso aqui é 6. É ruim. Por que que 6 não deu ponto nenhum pra gente? Tem que ser 3, 6? Ué, como assim? Não entendi, mano. Tem que ser 3, 6? Eu não li direito naquela hora. Nossa senhora. Caiu. Nossa, GG. 1.950. Ha, ha. Ah, ele se deu bem. Mas vamos lá. Ah. Então o dado viciado sempre vai dar 1. É foda, mano. Aqui tem 2, 3. Não, não quero 2, 3, não. Vamos rodar de novo. Olha, 1. Nossa, 1.000. GG. Vamos de novo. 1 de novo. Mano. Mano, 4.000. GG. 5.000. Ha, ha, ha. Tamo ganhando com o dado. Eu não queria usar o dado viciado. Me desculpa, galera. Infelizmente, eu usei o dado viciado. Queria estar ganhando de maneira honesta. Vai, maluco. Me passa? Ha, ha, ha. Eu acho que o primeiro que fizer 10.000 ganha, galera. Tenho quase certeza. Tá, vamos lá. 1, 2, 3. 300. 400. Não, não quero 3, não. É... Vamos pegar... Na real, vamos pegar, vai. Vamos pegar 3, vamos rolar. Melhor garantir do que apostar... Olha. 700. Vamos mais um. Talvez a gente se ferre, hein, galera. Nossa. 1.300. GG. Ha, ha. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vambora. Eita, pô. Ele ganhou bastante. É, vamos lá. 1, 2. 300. Vamos rolar de novo. Oh, well. Ah. Que fudir, mano. Ih. Ele não tá muito bem, não. Ih, 2. Vai, maluco. No. Ih, caralho. Ah, 1.050. Ele vai me alcançar, mano. Vamos lá, galera. Até que não é tão ruim o joguinho do dado, né? Tá. 1, 2. 6 é ruim, não é? 6 é ruim, galera. Agora que eu me liguei. 6 não é bom. 2. Vamos lá. Puta merda. Eu devia ter pego tudo que eu tinha conseguido, mano. Ah, esse cara vai me ganhar, galera. Não, tá me alcançando. Vamos salvar aqui? Vamos meter aquele save scan bonito. 2, 2, 2, 3, 3. É ruim. Tá. 2, 3, 5. Será que se eu conseguir um 4 e um 6? 2, 3, 2, 3. Vamos lá. Droga. Ah, droga. Vai assim mesmo. Só 200. Se eu tivesse conseguido um de cada, eu teria feito muito ponto. Nossa, ele fez mil. Filho da mãe me passou. Cadê? 1, 2, 3. Não rola, mano. Pera aí. Vamos lá. Pera aí. 2, 3. 400. Vambora. Empatamos. Não quero arriscar. Foda que se a gente... Droga. Ele conseguiu 500. Tá bom. Vamos lá. Pronto. Pronto. Foi bom. Foi bom. 900. 600 pra ele. Beleza. God be praised. 1, 2. Nossa, galera. Nossa, 1.500. Maravilha. 10.000, galera. Ganhei? É quanto que precisa? Quanto que precisa pra ganhar, galera? Eu pensei que bastasse chegar em 10.000. Ganhei! Ah! Isso só pode acontecer com mim. O Lord God doesn't like me. The Mass begins. Beleza. Conseguimos. Ganhamos do cara. Go to the Mass. Vamos lá, galera. Eu não queria ter ganho com o dado viciado, galera. Peço desculpas aí. O jogo escolheu o dado pra mim. Eu consegui os dois dados. O dado viciado e o set de dados normais. O jogo foi lá e escolheu o dado viciado pra mim. Foi sacanagem. Eu fiz todo aquele trabalho de conseguir o peixe pro jogo usar o dado errado. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amor de Deus e a comunhão do Espírito Espírito seja com vocês todos. E com seu espírito. Glória seja o nome do reino de Deus glorioso para sempre e sempre. Ó Senhor, abrime as nossas leis e a nossa boca vai proclamar sua graça. Oh Senhor, segundo a sua amizade, segundo a sua juventude, dê-nos vida. Beleza, dois dias mais tarde. Esse episódio tá indo suave, hein? Não tá tendo porradaria, não tá tendo nenhuma... Não, o Lothar tá solto, tá junto comigo. Conseguimos soltar ele. Se a gente tomar o monte que a gente tá indo tomar... O cara que apostou com a gente vai virar Lorde do lugar e a gente vai ter a liberdade. O que tá acontecendo? Por que estamos parando? O que que a gente tá parando? Vamos dar uma olhada. O que que o jornal fala aqui? Uma jornada de dois dias... Não, mas meus sonhos com Ana... É, uma jornada de dois dias não é nada pra me deixar pra baixo. Mas os sonhos que eu tenho com Ana me tornam impossível que eu durma. É, quando ele dorme a Ana... A Ana chama ele, que é a irmã do Lothar, e ele acaba não conseguindo dormir. Então vamos lá. Vamos continuar aqui e ver o que que tá rolando. Por que que a gente parou? Nossa, vai ter uma batalha aqui, galera. Hum, já tô sentindo aquela batalha fodelástica do jogo. Vambora. Pera aí, eu tô gravando? Tô gravando. Pensei que o OBS tivesse bugado, que tem uma travadinha no meio da cinemática. Vambora. Eu adoro esse jogo, galera. Cada bonequinho, cada coisa feita. Só o que me deixa puto é o combate e alguns puzzles. A minha sanidade mental vai pro inferno. Vamos falar com o Prokop. O que que a gente parou, irmão? O que que a gente parou, irmão? Estamos esperando por Calder. O keep deveria ter sido feio, mas é guardado por algum estranho bicho. Ele já matou um doze de nossos homens. Caramba! Calder enviou para os canons. Ele quer que o keep. Phoenix, eles também mataram a Ana. Ana também pode não estar lá. Não quer que você tenha de dormir de novo? Prokop, deixe-me e Lothar entrar lá. Nós vamos lidar com isso. Não, de repente. Isso já costou me um milagre de guerreiro. Lothar conhece a área e já foi para o keep. Eu não sei onde estamos, e eu nunca vi o keep. Deixe-me e Lothar, de longe de uma distância. Chate-me. Nós vamos terminar essa criatura juntos. Hinnick, o que eu vou fazer com você? Tudo bem, vá. Mas você está deixando os cavalos aqui. Eu confio em você, mas se o crusader decide de fugir, ele vai fazer com o foot. Ele ainda não ganhou seus cavalos. Eu vou te dar a minha palavra de honra para ambos de nós, que nós vamos voltar. Beleza. Beleza, mano. A gente vai entrar nessa fortaleza aí. Desmonte-me, Lothar. A pé, porque eu não confio no Lothar. E a gente tem que derrotar essa criatura aí que está matando um monte de gente lá. Vamos embora. Caramba, mano. O Lothar é muito inocente, né? Ele fala, eu nunca vi o lugar pela distância. Ele mentindo, mano. Enquanto o Hinnick tentando negociar. Muito bobo, mano. O crente é muito bobo, galera. Vamos embora. A gente vai invadir, vai dar tudo certo. Vamos derrotar a criatura. Os dois fodões. O cara quer explodir o lugar com a irmã do cara lá dentro. Hinnick, o que você está fazendo aqui? Procob has agreed for me and Lothar to help you deal with the situation at the keep. We will face the beast. No need for that. No need for that. I'll blow the keep to smithereens. The fucker will peg out in the rubble. And my sister too! Hinnick, do something! Do you know how many innocent souls that beast might be keeping prisoner in there? It's cost me a dozen men. Blowing up the keep is the lesser of two evils. But you're not the butcher of Blaviken. I promised the keep would be yours. Do you want to rule over ruins? Uh, very well. Mano! I'm giving you time until sunset. Then fuck the deal and let the cannons have their sake. I'll build myself a new keep on your corpses. I doubt you two could do what my dozen experienced men could. É, o cara duvidou da fodir cidade dos personagens. O Hinnick falou pra ele, você não mataria todas essas pessoas. Você não é o butcher of Blaviken. Mate o basilisco. Vem cavalo. Lothar não pode morrer. Meu irmão, vai dar merda, galera. Padre, dá... Benze a gente, padre. Tá, vamos salvar aqui, galera. Mate o basilisco. Vambora, mano. Não olha no olho do basilisco. Não é uma coisa que é um basilisco. Você pode dizer isso, mas não olhe no olho do basilisco. Você vai ser petrificado. Qualquer coisa que eu deveria saber? Ele spits poison. Come on. Nossa, o Lothar perdeu metade da vida. Ah tá, mano. Então assim, galera. Tem um limite do tempo que a gente pode ficar olhando na cara do bicho. A gente não pode olhar pra ele por muito tempo. Ah lá, o coração fica batendo ali em cima. Fica meio que batendo o coraçãozinho. Ai, 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 tomei rabada, veneno. Ai, tô fudido. Ai, ai. O Lothar não pode morrer, galera. Ai, ele usou poção. Ai, ai, ai. Quase petrifiquei. Eu quase petrifiquei de tanto olhar pra ele. Sai, veneno. Veneno é ruim, é do mal. You suddenly feel sick. Eu precisaria tomar aquela poção vermelha, mas eu não quero. Nem conseguiu bugar ele. Tá preso? Tá preso, vai morrer. Oh, come on. Let me throw. Ficou preso, galera. Vamos tomar poção. Tamo conseguindo matar o Basilisco, mano. Tá indo. Derrubou o Lothar, mano. Usar poção o Lothar. Morre não, meu parça do crime. O que é que? Mano, o que que tá acontecendo? O bicho tá ficando mais rápido. Toma! Toma! Toma, Basilisco, filha da puta! Matamo o Basilisco, mano! It looks dead. Now we have to get to the tower and find Anna. She could've warned me about the Basilis too. Vamos lá, vamos procurar a Ana Espera, a gente avisa para os caras? Ah... Ok A porta está segura do outro lado A gente tem que pular Tem que pular o portão Não, espera aí Não pode usar a caixa para subir E se a gente desse a volta? Vamos dar a volta aqui Talvez tenha algo para cá, galera Espera aí, tropa Dá uma moedinha aqui A gente avisa para os caras que a gente abriu o portão Que a gente matou o bicho Ou a gente só vai embora Eu vou indo lá Vamos jogar essa caixinha aqui Talvez a gente consiga pular Sobe na caixinha e pula o portão Provavelmente é isso Provavelmente é isso Sobe, filha da puta Sobe na caixa, filha da puta O cara não quer subir A porta está segura do outro lado Como é que a gente vai pular isso aqui Que é esse portão fechado? Ele não sobe Vamos ver se a gente consegue falar Para os caras que a gente matou o bicho Eles explodem o lugar aqui Ou tem alguma coisa a pegar aqui Vamos dar uma olhada aqui primeiro, mano Vamos falar que a gente matou o basilisco, né Talvez eles falam Ei, obrigado Agora eu vou abrir a porta para você Sei lá Está morto o basilisco, tio Está morto Calder The beast is dead I don't know how such a pair of weaklings did it Was God with you Or did you give your souls to the devil? I believe it's the former The keep is yours Just let us search it first I keep my word Do what you need to do The inner gate is secured from the other side We could use a little help Guys, take the battering ram and go with Hinnick The danger has passed But we need to break through the other gate As you wish brother Calder Vambora Eles vão abrir o portão pra mim Aí sim, galera Eles vão abrir o portão pra nós Vamos salvar aqui, galera Pra não dar merda Tenho medo que dê merda Bom trabalho, garotos Tudo bem, irmão Henrique Vamos ir pra torre com vocês? Não, obrigado Vamos ficar bem agora Não, não precisa vir pra torre comigo, não Vamos só nós dois aqui A gente matou o Basilisk, irmão Não precisa de ajuda, não, irmão Vamos quebrar isso aqui pra passar Na hora do diálogo ali com o cara Tá que pariu Tem que colocar uma caixa em cima da outra Na hora do diálogo ali com o cara Onde eles estavam falando sobre Entrar e matar todo mundo O cara virou pro outro e falou Você não é o Butcher of Blaviken Quem jogou The Witch se lembra aí Quando o Geralt matou uma cidade inteira Pra proteger os amigos dele Agora eu preciso de mais uma caixa Onde eu provavelmente vou conseguir Ela tá bem aqui, fora, né? É a caixa que eu tinha pego antes, né? O jogo Eu sabia que eu ia usar essa caixa pra alguma coisa Vambora E vamos colocar isso aqui E pare Vamos colocar isso aqui Pronto, agora eu vou usar Será que falta mais uma caixa? Será que falta mais uma, galera? Parola, hein? Vamos lá Tomara que não falte mais nenhuma caixa, mano Um slabo não é suficiente Nós precisamos pelo menos duas Isso é de, no mínimo, duas Pera Eu preciso daquelas caixas ali embaixo? Ou o jogo tava me trolando? Será que o jogo tava me trolando? E eu não preciso de duas caixas ali embaixo? O jogo tava me trolando, galera O jogo tava me trolando Eu pensei que fosse pra colocar as caixas ali pra apoiar Quebra a porta potre Será que a minha irmã tá aqui? Ana Ana Aonde você está, Ana? Ih, tá escuro, mano Tá escuro, mano Aê, a tocha Find and free Ana Ache e liberte Ana Tá, é pra baixo Obviamente Mas vamos subir Ei, o vidente Eu estava esperando Então Mas nada na minha vida Há nunca sido tão incertado Quem é você? E onde é Ana? Vocês três foram um grande desconhecido para mim Eu estou acostumado a não ser surpreso E saber tudo E saber todos os endos Ela criou em mim E no final Ela foi ela que revelou Meu próprio endo Para mim Você não precisa se preocupar Você vai ter o que você está chegando Mas eu não preciso aqui Eu não vou mais ver Eu vejo você no inferno Ele vai se matar Mano Ele tomou veneno de rato Ele tomou veneno de rato Ele tomou veneno de rato Filho da mãe Eu quero saber sobre a Ana Eu consegui uma Brass Key Que é a chave de lá de baixo O velho Deve ter tido Vídeos Eu vi muitos mapas Mas esse é um pouco estranho Esse é Roma E esse é Constantinopla E esse deve ser Índia Mas o que é esse Mapa de terra E mano Ele fez um mapa do mundo Com a América Inclusa Que legal Será que isso é uma referência Que os devs quiseram colocar Ou é do jogo mesmo Dinheiro Amuleto azul É para resistir a magia Acredito eu Vamos usar essa chave aqui Quer dizer Não tem chave Ih, aquela poção estranha Galera Vamos subir mais um pouco Pera Tem caminho para baixo Porque Segredos da alquimia Volume Não sei o que Ah, peraí Volta aqui Meu Deus do céu O jogo Tem alguém aqui dentro Pariu Abre É a Ana Ana É a irmã do cara Ana Peraí Vamos sair Vamos sair Tá, seguinte Peraí Vamos salvar o jogo Aqui Eu subi Sem olhar o que tinha lá embaixo Porra, o Lothar ficou parado lá em cima Mano Eu vou ter que abrir Vou ter que salvar a Ana, galera Ao invés de usar Mexer no alçapão Eu fui direto pra cima, né Mas vamos ter que salvar ela Vamos abrir E não abre não Essa Agora foi Droga Bugado Brutas Você quer dizer Brutas Brutas Deus Dizemos para nós Para encontrar você de novo Hinek Ele trouxe você para nós Você quer dizer Hinek é nosso Brutas A grana O que aconteceu Quando nosso pai Fui com ela Mano A avó Bruxa Do Lothar É a avó Do Rineke Caramba, galera Eles são todos irmãos Por isso que eles são todos ruivos Estão Vem Faiz Eles Estão A Lilith Could Talk To A Clairvoyant In Her Mind Like I Can Talk To You Hinek She Could Also Follow Any Of The Humans With His Blind Eyes Just Not The Three Of Us Our Prameslid Blood Mixed With Witch Blood Protects Us The Clairvoyant Decided To Defy Lilith That Why He Killed Himself To Escape o daemonesse's power. Ful, we could have saved him too. It was the only way. He had to get to hell before she did. But first, he wanted to make sure you'd come for me. I can't believe that, Hinek. That you're really our brother. We still have a lot to tell each other. There will be time for everything later, but right now there are matters that cannot wait. Hinek, I must speak immediately with Prokop the Shaven, your Hetman. What about? Lothar, go to the top floor. There you'll find a small, ornate chest containing invisibility potions under a plank in the floor, on the eastern edge of the room. They're very important to our upcoming plan. But... Trust me, brothers. Please. Lothar, go. Hinek, you take me to Prokop. Meu Deus, mano. O plano da menina. Caramba, galera. A história desse jogo tá muito boa, cara. Anna, wait. Anna, you can't just... Prokop! What the hell? Not another step, maiden. Fuck, don't be stupid. Put it away. Hush, Dobeslov. Prokop, I... Silence, Hinek. Who are you, and why did you come to me? The voice of God told me that if I stood before you, you would hear me out. Speak. Prokop, whom they call the Shaven, and the rest of you, hear what the Lord, in whose name I am here to call you to arms, has revealed to me. The devil is rising up on his hind legs, plotting mighty schemes against God, to which human littleness testifies. The gates of hell are about to open and unleash upon the world an army of the undead, demons, and hellish creatures. What are you talking about? We need to join forces against an enemy that not only yearns our deaths, but above all, our souls. Your soul overflows with faith, Prokop the Shaven. You are a humble servant of God. The time has come for you to earn a new epithet. Make a truce with the Silesian lords and lead your army to Devil's Mountain near Jawor. That's where the raids will begin and where the ultimate battle will take place. What are you babbling about, fool? Silence, you filthy face. Through the mouth of that maiden God's plans are being revealed to us. Hear the prophecy which the Savior has revealed to me if you obey me. But only then we shall win. You shall be called Prokop the Great from then on. John Calder, do you have any word from the scouts as to what's going on around Jawor? My scouts have been reporting strange things for days and some have not returned at all. Something's up. I smell it in the air. Me and my brother Lothar shall bring reinforcements from Roslov. I can convince the bishop and the others to join us and fight side by side for everyone whose heart is aflame with the flame of the Lord shall hasten to take up arms in his name. I don't easily believe anyone who claims the voice of God is speaking to him but there is too much at stake. When two fight the third one laughs. The church is turned away from God perhaps encouraging the devil to stick out his claws. If it is God's will we shall ride towards Jawor and make a truce with the bishop. If you're just mad and making stuff up we'll lose a week maybe two. But if what you say is true we must help God's intentions. Maybe the impending doom is a harbinger of a new beginning. Maybe that's what we've been waiting for and fighting for. We shall drive out the evil and perhaps the church shall see reason and give ear to the truth and the four articles. Does anyone have anything to say or is there any opposition? it's decided right to Wroclaw Maiden. We'll wait before Devil's Mountain for the reinforcements you bring. Paramba! A gente vai rumo com o exército pra montanha do capeta. What a night it was. I slept like a corpse. It is not saying that the sweetest thing in the world is a fair sleep. Believe me, Hinnick, I couldn't do any different than to call you in your dreams. Hiltar did not hear my calling. His faith is too strong and protects him even from my magic. But faith protects no one from what Lilith is planning. Take care. You and I are on that scoundrel for me, Anna. Don't worry. Why are you suddenly so worried? Lothar, death is the other blade of the two-edged sword. I am the first blade, brother. meet me at Devil's Mountain. God be with you. Caramba, mano! Cara, eu gostei muito dessa parte do jogo, mano. Eu gostei demais dessa parte, mano. Saber que os três eram irmãos é muito legal. Caramba, se eu tivesse prestado mais atenção antes, se eu tivesse prestado mais atenção, eu teria descoberto que eles eram irmãos, mano. Capítulo 12, a última batalha. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, mano. A gente faz dessa próxima batalha no próximo vídeo, tá? Já tiveram muitas peripécias por um vídeo só. Muito obrigado por terem assistido esse fãs Shadows Oversight. menos de um milho. Se você me disse Se você me perguntou antes de Nyssa que eu ia sair com os knights para ajudar os Hussites em sua luta, eu diria que você era um fúlido e não deixaria você entrar na batalha. É muito tão longa. Parece que sempre. Minhas lembranças não se mudaram. Você é o maior doido do Hussite, Lothar. Você salvou minha vida. Por a primeira vez, quando você me deixou de sair do Hussite, E por a segunda vez, em torno da cidade, onde aquele demon em um filho de nós nos caixou. Eu tenho certeza que eu era o que Lulith senti-se contra, que você me deixou de medo. Não, Lothar. Eu sou o Senhor, e devo lutar para o seu cause. Ninguém que opõe Deus é meu inimigo. O Hussite são fúlidos, mas eles são pessoas, e seus souls matter para o nosso Senhor. Nós vamos enfrentar com eles, e, Deus quer dizer, nós não vamos então tomar um golpe contra os outros. Mas... O que está acontecendo? Deus, be com nós. O Espírito está chegando. O batal está começando. Eu tenho que encontrar o Henique. Eu tenho uma notícia importante para ele. Devemos. Você sabe melhor onde você precisa. Deus é seu somente. Get ready for fight. The enemy is coming to face us.